Jogo pela UEFA Europa League, amigos! A gente tá aqui em segundo, pois é, manos, mas por conta do saldo de gol. O time que tá em primeiro tem seis de saldo, a gente tem três, agora a gente vai enfrentar o último colocado. Quem sabe a gente possa sonhar em fazer um saldo legal nessa partida e ficar na primeira posição, por que não, né? Vamos ver o que vai rolar. Olhando aqui os artilheiros da UEFA Europa League, se liga, a gente tá com dois gols só na décima posição em três partidas, mas a gente não tá longe do artilheiro ali que, na verdade, são dois jogadores, três jogadores com quatro gols. Dá pra sonhar com essa artilharia. Uma menção honrosa aqui é o Brasileirão, hein? Cara, que Brasileirão maluco foi esse? Com certeza, um dos melhores que eu já assisti, se não o melhor, tá? Cara, meu pai amado, foi um campeonato brasileiro muito, muito doido, cheio de altos e baixos, não teve nenhum time super regular. Mano, o Botafogo tava na frente. Meu Deus do céu, o que foi isso, cara? E o Vascão se salvou! O Vascão se salvou! Cara, que campeonato foi esse? Que doideira, agora a gente vai ficar sem o Brasileirão um tempo, né? Ano que vem volta, mas é isso, eu tinha que comentar isso, Fih. Eu tinha que falar, eu tinha que falar isso, vamos pro jogo. O nome do Jimmy é Herinvin, pelo menos foi o que o Gustavo Vilani falou aí, Herinvin, mano. Se as coisas derem certo, eles podem já segurar uma vaga antecipada. A gente domina bonito, domina driblando, lá vai ele. Já solta aqui no Fofana. Tome. Lucas. Ai, passeio fraco. Voltou pra ele. De fora da área, ele vai tentar colocado. Bonita ponte do goleiro. Saiu mal, saiu mal ali o goleiro agora, mano. Fofana. Toca no Lucas, calma. Bola pro Lucas de novo. Na barreira. Na barreira não é uma zaga. Trabalhando a bola de... Olha lá, vem eles, bola nas costas ali, boa. Petrovic tirou. E rapaziada, deixa o seu likezinho aí, porque ajuda bastante, vocês estão ligados, né? Vamos lá. Opa, por que que não pegou a bola? Não entendi, deixa a bola passar. Fofana, solta no Lucas. Ele dá o tapa na frente, ganha na arrancada. Deu um elástico aqui, tentando sair do cara. Vamos marcando bem aqui o zagueiro, hein? Soltou no Fofana, boa bola. Fofana. Aí o Fofana acabou se atrapalhando e perdeu. Os caras chegando. Eles não tiveram quase nenhum lance de perigo, né? Mas olha aí, estão chegando bem. Driblou, bateu. Quem sabe um contra-ataque? Boa bola, não. Não foi boa bola. Foi forte demais, cara. O Chelsea não jogou bem o primeiro tempo, né? Não encaixou o ataque, não foi legal. Lá vem o Lucas pelo meio. Bola pro Moreira. O que que Moreirinha vai aprontar? Toca no Fofana. O Fofana. O que é isso? Que lance estranho, mano. O que que foi isso? E é escanteio, tá? Foi escanteio. Lá vem o Lucas na bola parada. O cruzamento é feito. Boa bola, boa bola. A gente manda lá no fundo. Cruzou. Tira ali quaresma. Cara, não é possível que a gente não vai ganhar esse jogo, gente. Bola pra ele. Já toca no Nukunku. Devolveu. Travado. Olha o chute. Pegou o goleiro. Boa bola pra ele. Escapou, tocou. Olha o chute de novo. Pegou o goleiro. Impressionante. Ih, não saiu essa bola? A bola voltou pra ele. De fora da área, colocando. Que isso? Mano, não deu pra ver porque a câmera não acompanhou direito. Mas foi na trave. A bola vem. Ele domina. Ajeita o corpo. Olha que chutaço colocado. Que pena que não entrou. Vamos ter que... Ih, opa. Opa! E aí? Roubaram o gol nosso ou não roubaram? Caramba, velho. Cara, imagem polêmica, né? Porque olha só. Parece que entrou, né? Talvez a parte ali meio que do lado da bola esteja sobre a linha. Aquele lance muito difícil. Olhando daqui parece que entrou. Daí eu venho de lado, parece que não entrou. Cara, lance muito difícil, mas por pouco a gente não faz o gol. Acho que o VAR poderia chamar, hein, rapaziada? Aqui parece que entrou. Tá ligado? Aqui parece que entrou. Entrou ou não entrou? Roubaram a gente ou não roubaram a gente? Cadê o VAR? Cadê o VAR? O VAR roubou a gente, hein? E dá-lhe Chelsea. A gente consegue escapar aqui. Vai levando. Tenta o toque na frente. Não é possível. Não vai dando nada certo, mano. Agora eles vão chegando. Boa. Boa bola. Vamos lá. Escapamos aqui. Vai levando. Vai pelo meio. Boa jogada. Apaulada. Gol. É isso. É isso. Finalmente. Tira a zica. Tira a zica. E aí, golzinho de videogame, né? Comemoração a lá. Videogame. Golzinho de videogame, pô. A arrancada foi espetacular, né? Conseguiu driblar. Conseguimos nos livrar. Finalmente conseguimos encaixar uma boa jogada. E finalmente acertamos um bom chute. Ó, ó, ó. Vem. Vem. Bola pra ele. Lá vem. Lá vem o camisa 10. Lá vem o camisa 10. Pra fechar o caixão do time adversário. Ele faz o segundo pra entrar na briga pela artilharia também. Eles foram pra cima, né? Eles precisam vencer. Porque eles estão muito mal no grupo. Depois que eles tomaram o gol, eles abriram o time. E o contra-ataque foi mortal. Um jogo que o Chelsea... Jogo melhor. Muito melhor que o time adversário. Mas não estava bem lá na frente, né? Era muito lance perdido. Muito gol perdido. E às vezes o futebol pune. Aí o time vai lá. Adversário faz um golzinho no final e acaba com a gente. Mas hoje foi diferente. O Chelsea vai vencendo. Tome. Perdeu na dividida. Ai. Ai. Tira daí. Já ia tocar no N. Acaba a partida. 2 a 0. É isso. Dois gols do homem. Paz da festa, torcedor. E bom, rapaziada. Olhando nosso contrato aqui, ó. Estamos bem para renovar, né? Tudo bem que para evitar problemas eu teria que cumprir todos esses requisitos mesmo. Ali os principais, né? Não os opcionais. Até o final ali, ó. A gente já cumpriu todas as primeiras etapas deles. Mas a gente tem que fechar os gols marcados e também gols de dentro da área para não ter problema. Pelo menos a gente viu isso nas outras temporadas. Eu não consegui cumprir tudo aqueles objetivos ali principais. E aí deu ruim na hora de renovar. Dia de Premier League. E aí a gente vai liderando aqui com um jogo a menos que o City. Olha que interessante. Tudo bem que o Arsenal ali pode encostar na gente agora, vai continuar perto se vencer. Só que a gente vai enfrentar o Arsenal. É o jogo da vida aqui da Premier League. É o jogo dos seis pontos. E no jogo dos seis pontos, o Ansu Fati vai ser o titular no lugar do Fofan, né? É a única mudança aí para essa partida. Os caras estão vindo, hein? Olha o Odegaard. Cuidado! Nossa! Não deu cinco minutos de jogo. 1 a 0 o Arsenal. O pior início possível para o Chelsea. Olha o Arsenal vindo de novo. Driblou, levou, tocou. Gol! 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 Tô louco, Chelsea. 2 a 0 em 12 minutos. Será que a gente vai ter goleada histórica? Cara, a gente vai ter que jogar muito, hein, rapaziada? Vou ter que chamar a responsa aqui mesmo. Já deixamos o primeiro no chão aqui. E aí tem um drible também. Não, não é a hora de driblar assim, né? Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ninguém parou. Boa! Escapamos aqui. Boa bola para o N con cu. Ele devolveu. Já toca de novo nele. Ele devolve. O Lucas consegue achar o espaço. Ah, Salibá! Está valendo tudo isso aí. Deu ruim. Lá vai o Lucas. Tentando alguma coisa. Já soltei no N con cu. Boa. Ansufati tocou. Vai passar aqui. Se manda o N con cu. Vai receber na frente. Solta no Lucas. Ajeitou para o Ansufati. Bateu! Ai, mano, era um chute por baixo, Ansufati. A gente dá o bote e recupera. Se manda. Bota na frente e ganhou do lateral. Ansufati tem a chance! Vai! Vai, Chelsea! Vamos! Ansufati! Agora não desperdiçou. A gente conseguiu recuperar a bola lá. Levamos na ponta. Serviu o Ansufati. Agora sim. Vamos em busca desse empate da virada, hein? Vai levando o Lucas. Já abriu o espaço. Bateu. Voltou para o Enzo. Voltou para ele de novo. Bateu! Gol! Gol! Gol do Chelsea! E empatamos logo no início do segundo tempo. O Chelsea cresce na partida e veio buscar o empate. Agora vamos atrás da virada. Cara, que sorte que a gente levou, né? Que a gente bateu e a bola voltou para o Enzo, mano. A gente tem que explorar aquele lateral deles que está perdidinho na partida, tá? A mina é ali. Tá de parabéns, garotão. É esse cara aqui, ó. Aí, ó. Já passou o Tome. Ele ficou perdido na marcação. Se manda. Tome, Tome. Tocou para o Lucas. Ah, por que que... Mano, de novo. Não dominou a bola. Caramba, o Martinelli foi ganhando. Tome está com ele, hein? Ficou para trás do Tome, na verdade, né? Rapaz, olha a jogadaça do Martinelli. Luiz Alberto. Olha um de lateral. Mano, é isso. Interceptado. E tem bola na rede do... Se manda. Foi bem aqui. Foi bem o Barão. Tal do Barão foi monstro. Já chega o Lucas roubando. Já toca no... N com o cu. Ele gira. Serve o Lucas. Escapamos já pelo Latera. Bola veio para o Ansu Fati. Está valendo tudo isso aí. Ele tenta a finta. Consegue ficar com a bola. Leva. Caramba, mano. Está muito difícil ali. Escapamos de novo do lateral. Escapou bem. Ele vai levando. Já tocou lá na ponta para o Tome. Vem o Tome. Faz o cruzamento. Ah, e se faz. Ia ser absurdo. Mano do céu. Não tira o Tome. Tome está jogando muito. Opa. No com o cu. Toca para o Lucas. Ele se manda. Cruzamento. Gol. O Ansu Fati. É o gol da virada. O Chelsea foi buscar e vira a partida. Boa joga. Mano, eu mandei cruzar daquele jeito que cruza baixo, tá? Você aperta a bolinha ali duas vezes, três vezes, acho. E, cara, não saiu assim, né? Saiu colocadinho. Tipo, um cruzamentinho levantadinho. Fiquei com medo de o goleiro chegar na bola. Vem o Berardi aí, hein? Substituição dupla. Saiu também o Ansu Fati. Cara, que virada do Chelsea. Depois de um início muito fraco, o Chelsea foi buscar. Final de partida. Pode cantar, torcedor do Chelsea. O Chelsea vira, mano. Que foi isso, hein? Que jogo. E, bom, rapaziada. Temos agora um número interessante aqui, né? A gente vira o jogador com mais assistências na Premier League. Doze partidas, nove assistências. Como sempre, se destacando em assistências, né? Excelente. Agora, resta a ver uma coisa. Será que o Ansu Fati vai virar titular de fato? Vamos ver no próximo jogo. Porque, mano, o Fofano até que não é mal. Mas o Ansu Fati tem jogado melhor que ele ali de centroavante. Bizarro, né? E com a última vitória pela Premier League, a gente chegou a 28 pontos aí. Nove vitórias, um empate e duas derrotas apenas. A gente tem o melhor ataque junto com o City. E a gente tem a melhor defesa. Então, a campanha do Chelsea até o momento é muito boa, tá? É muito boa mesmo. E agora, a gente vai enfrentar o Sheffield United. E os caras estão lá perto daquela zona que ninguém gosta, hein? Bom, e falando em briga pela artilharia também, a gente entrou definitivamente na briga. A gente tem nove gols. Um a menos que o Rashford, que é o atual aí artilheiro. Então, a gente vai tomando frente nas assistências e na artilharia. Agora, outro dado interessante, né? O Foden. Vocês estão ligados que tem um ódio do Foden porque eu joguei lá e ele não jogava. Ele era um a menos em campo. Olha só, o cara tem nove gols e nove assistências também, cara. Então, tá com o mesmo número que o Lucas, pô. Simplesmente Foden, que só joga quando ele tá sozinho lá, sei lá. Não sei. Mas o Foden é bizarro. Temporada passada, ele tirou férias. Só deixou o corpo dele. E parece que o Ansu Fati realmente virou o titular da posição. Interessante demais. Aí sai na habilidade, né? Mostra toda a qualidade de camisa 10 ali, levando a bola. E o time já sai jogando. Lá vai ele. Essa dupla Lucas e Tome também tá muito forte, hein? Vai voltar pra gente. O Ian, mano, manter o pé ali e chutar de primeiraça. O cara cortou. Olha a tabela saindo dos caras. Vai, fecha. Fecha. Boa. Isso, brigou bem o Moreira. Bola errada ali, né? Oh! Oh! Que vacilo! Que vacilo! Lá vai ele! Lá vai ele! Vai bater! Gol! Gol! É gol dele! É gol do Chelsea! O Chelsea sai na frente com um vacilo. Daqueles da zaga do Sheffield United. Que vacilo, gente! Tá maluco, hein? E eu tava ali esperto, né? Tava ali ligado. Então já meti o jogador pra roubar a bola. Deu um fake shot antes de chutar e depois fuzilou. Opa, vacilou ali o chute. Caramba, mano. Pensei que a gente ia tomar. Pô, a bola. Lá vem eles de novo. Vamos tomar agora, né? Vamos tomar. Agora a zaga comeu mosca. Tudo igual. O time que tá lá disputando pra não cair empata a partida. Olha lá. Olha isso, mano. O lateral não fechou ali. Poderia ter dado um apoio, já que não tinha ninguém ali com ele. E o outro zagueiro fechou lerdo demais. Ficou na cara do gol. Eles vão chegando de novo. Boa! Rapaz, que passe meio estranho do goleiro. A gente deu jeito. Vai, Chelsea. Arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado. É ele com a bola. Ai! Vai, Ansufati. Conseguiu. Brigou. Não deu, não deu, não deu. Já chega recuperando a bola o Lucas. Já sai o Chelsea. Boa bola. Boa bola pro Ansufati. Ele toca atrás. Ai, Moreira. Errou. Vai chegando o cruzamento. Vai, Ansufati. Não foi tão bom, mas deu certo. A gente já corta aqui. Já solta boa bola no Garte. Ansufati. Não foi um bom passo, né? Foi na dividida. Segundo tempo do Chelsea um pouco preguiçoso, hein? O time não consegue ficar com a bola. Não consegue criar jogada. Vamos ver se a gente consegue aí resolver de alguma forma. Mas o time tá preguiçoso. Bola nas costas. Tá valendo tudo isso aí, hein? Tá valendo tudo isso aí. Cuidado. Fecha. Driblou. Boa. Voltou pra eles. Rapaz. Que milagre do goleiro. Descanteio. Ai, 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 ai. Ai, essa defesa no jogo aérico é muito fraca. 2x1 pros caras. Tomamos a virada, velho. Tomamos a virada. A gente ganha do Arsenal e agora vai perdendo pra um time que tá lá embaixo. Olha isso. Moreira tenta o Lucas. Bola pro N com o Kô. Ele devolve. Tome. O time vai tentando alguma coisa ali. Um empate pelo menos, né? Bola lá no Tome de novo. Tocou mal. Simplesmente o Chelsea vence um jogo complicadíssimo e depois perde um jogo fácil, teoricamente. Cara, o que foi isso, hein? O segundo tempo foi preguiçoso do Chelsea. Pelo menos continuamos na liderança aqui da Premier League, né? Mas, cara, era jogo pra, tá ligado? Dar aquela largada lá na frente. Ia ficar ali com 31 pontos e o segundo colocado 26. Era uma diferença bem grande. Pena que a gente não conseguiu aproveitar. Jogo contra o Genk. Olha só. O Genk acabou tropeçando no jogo passado. A gente assumiu a liderança aqui do grupo E da UEFA Europa League. Teoricamente, o jogo mais difícil agora dessa UEFA Europa League. Pelo menos até aqui na fase de grupos. E olha só, mano. Torna-se embaixador da Beats. Apareceu aqui de novo, cara. A gente fez isso há dois episódios atrás. Eu até falei pra vocês. Não sei se isso é novidade ou não. Mas, olha a coincidência. A EA me mandou aqui um fone da Beats. Tá? Inspirado no Haaland. Se liga. Bem, bem da hora. Tá? Bem da hora mesmo. E aí a EA me mandou. Chegou ontem aqui na minha casa. Esse fonezinho aqui da Beats. E aconteceu isso no nosso modo carreiro. Doideira, né, cara? Doideira. Então assim, a parceria Beats e eSports tá forte. Vamos fazer isso aqui de novo com certeza. Não perdemos ainda na fase de grupos da UEFA Europa League. Espero não perder nesse jogo. E o Fofana volta a ser titular. Seria bom pra dar moral pro time. Pra avançar pra... Boa recuperação, hein? Fofana já tocou bem. Já toca pro Lucas na velocidade. Arrancada é forte. É poderosa. Ele escapa. Passa pro Fofana. Tá lá. Vai, Fofana. Pra levantar a moral do moleque. Vai. Ele é um bom jogador. A gente precisa dele bem nessa temporada. Dei o gol pra ele. Exatamente por isso. Pra dar aquela levantada de moral. Os caras vão chegando, tá? Os caras vão chegando. Tá ali a marcação em cima. O chute. Pegou esse goleiro de novo, né? O Atubolo. Descanteio. Cruzamento. Ai, 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 mano. Cheguei lá pra tentar pegar a bola. Não deu. Vem os caras. Vai ficar com chute. Boa. Sempre jogada aérea. É um perrengue gigante na área do Chelsea. Vem o cruzamento. Ó, tem marcação ali. Ganhou agora o Gart. A bola escapou. A bola escapou. Não consegui ficar com ela. Saiu mal agora o time deles. O Gart. Toca, toca no Lucas. Ele já olha. Tenta. O N com o cu lá na frente. Tirou bem o zagueiro. Vem de novo o Gart. Bola perdida. A gente escapou aqui. Cruzamento. Lá atrás. Tirou. Boa bola. Boa bola. Boa enfiada. Escapamos aqui. Opa, falta. Mano, como é que isso não dá falta? A bola passou. Eu tinha feito drible e o jogador ficou no nosso corpo. Fiquei preso. Não consigo correr. Só faltava essa, né? Só faltava essa. Olha o tempo. Olha lá o tempo. É esse canteio. O goleiro saiu. Boa. Boa saída do Chelsea, hein? Lucas toca no Nucuncú. Vai. Olha o Fofana. Fofana. Tocou no Lucas. Um chute. Caixa. Caixa. Tá lá. Fofana. Serviu bem o camisa 10. Ele dá uma esperadinha. Traz. Driblou. Driblou outro. A paulada. Pegou o goleiro. Escanteio. Tem o Lucas. Cobrança. Tirou bem ali no peito o jogador dele. Boa no Nunes. Escapamos bem. Vem com a bola no pé. Só no meio da área, ó. Ai, cortou. Boa bola aqui no Ansulfate. Ele se manda. Fofana. Bateu. Pegou o goleiro. Mais um escanteio. Vem a bola. O cruzamento. Tira de novo. A gente bota na frente. Faz o cruzamento lá atrás. Pegou o goleiro no rebote. Pega de novo o goleiro. O Chelsea vai dando uma pressão forte. Opa. Olha o cruzamento. Que jogada. Ah, que golaço. Rapaz do céu. Que jogadaça do Chelsea. 3x0. Olha lá. Lambretinha. Escapou. Três dedos perfeitos. Vai, Fofana. Faz minha braça de novo, né? Estamos servindo muito bem o Fofana nesse jogo aqui. O cara sai aí com dois gols. Bola para o Ansulfate. Já toca no Fofana. O que o Fofana vai fazer? Serve o Lucas. Bola na frente. O chute. Caramba. Catou. Rapaz. Descantei. Cruzamento. Bola viajante. Enzo cabeceou. Pegou o goleiro. Final de partida. 3x0. O Chelsea volta a vencer bem, né? Aquele tropeço ali na Premier League, mano. No jogo passado. Foi totalmente fora da curva, vai. Então agora se liga nessa sequência de jogos aqui que é surreal, tá? Liverpool, Tottenham e City. Três jogos seguidos. Com dois dias de descanso só no intervalo aqui dos jogos. Total dando quatro dias de descanso para três jogos seguidos. Jogos pesados. Essa sequência vai ser embaçada e a gente vai ver no próximo episódio. Então fica ligado aí, tá? Tamo junto e até mais.